Deus nos vai confortando. Tem dia que a gente acorda saudoso e triste. E mesmo que a manhã esteja linda e iluminada, a alegria não se apresenta diante de nossas janelas. Certos sofrimentos e dores a gente só resiste, porque Deus nos vai confortando pela jornada. Sabe e conhece bem o que o nosso coração mais anela. Quando lá no céu tem alguém que muito amamos, aqui na terra o vazio é imenso, implacável e doloroso. Aí só mesmo o Espírito Santo para trazer-nos a alma à renovadora consolação. Ame e valorize mais sua família. Rápidos são os anos, porque se na manifestação do amor vivermos ociosos, A vida, sem que percebamos, nos levará tudo e só nos sobrará, arrependidos, o amargo da solidão. Amém. 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 Amém.